Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o 2Blinder e tamo aqui com mais um vídeo no canal. Hoje tamo aqui com o pessoal da Odin, como é que você chama? André. O André da Odin aí ó, um dos produtores. Ele vai falar aqui pra gente em uma entrevista rápida sobre o Better Late Than Dead. E cara, como é que foi o tempo de produção aí do jogo? Cara, levaram 8 meses de desenvolvimento até o lançamento. A gente lançou ele com Early Access na Steam, né? Ou seja, ele ainda continua com updates quase semanais, assim. Então ainda não acabou, né? Ainda tem muita coisa pra botar no jogo. E bom, quando eu joguei o jogo, cara, eu percebi assim que tem uma parada bastante de história, né? Sobre o cara. Conta mais ou menos a história aqui do jogo pro pessoal. Ah, vou dar só uma leve introdução porque... Querendo ou não, o jogador vai te descobrindo na ilha, né? Sim. Mas basicamente, como a própria introdução do jogo mostra, você, jogador, foi encaixotado em algum momento, te colocaram quase dentro de um caixão e jogaram no mar. Esse caixão foi parar na ilha onde o jogo acontece. Mas jogando o jogo, você vai perceber que tem vários outros corpos mortos lá, ó. Vários outros caixões de uma galera que morreu. Ou seja, não é à toa, entendeu? Aham. Mas daí fica a dica, pra que jogar. Bom, mas é isso aí, pessoal. Essa daí foi uma entrevista pequena aí com o pessoal da Odin. Queria agradecer aí o André. Valeu, André. Valeu, velho, valeu. Então é isso aí, pessoal. Valeu aí. Baixa o jogo lá na Steam, o link vai estar aí na descrição do vídeo pra vocês. E hoje eu tô aqui, ó, com um dos criadores do Bloodstone. Como é que tá? Isso, sou o Shen. É o Shen aí, ó. Então, Shen, conta um pouquinho da história aí do jogo pra gente. Como é que foi desenvolver um jogo indie, assim, sem muito apoio, né? Vamos dizer assim, sem uma publisher? Assim, o jogo, ele é um estilo 2D, tá? Como vocês podem ver. Ele adota um ângulo de 45 graus pra simular o isométrico. O jogo, ele em si, a engine, foi produzida por nós, tá? Em C++. Uma das maiores dificuldades foi isso, desenvolver a engine do jogo e construir os personagens nesse ângulo mais ou menos de 45 graus isométrico. E sobre o tempo de produção, demorou mais ou menos quanto tempo? O jogo está em desenvolvimento faz dois anos. A gente está desenvolvendo ainda. A primeira versão vai sair em janeiro do ano que vem. A versão beta. Então o jogo ainda não saiu? Não saiu, tá em desenvolvimento. Nossa. Então, pessoal, é isso aí. Que agradecer ao Shen, que valeu pela entrevista aí. Valeu, obrigado. Bom, o jogo tem um site. Tem, tem sim. Então? Qual é o papel preto? É... Bloodstoneonline.com Então, pessoal, o link do jogo vai estar na descrição. Vamos dar uma ajuda lá. É isso aí. Valeu. Falou. Falou. Fala aí, galera. Beleza? Aqui quem fala é o tio Blinder. E hoje a gente está aqui com o... Overlog Game Studio. Marcelo. Marcelo. Bom, é um jogo muito foda aí. Um jogo indie. E fala um pouco aí do jogo pra gente. É o Tiny Little Bastards. É um jogo... É um jogo que é... Sidescroller. Com um action RPG. A gente tentou juntar Diablo e Castlevania pra criar uma coisa bem, bem diferente assim que a gente encontra por aí. E é um jogo que... A história em si, você vai ser um taverneiro. Vicky. Que você vai chegar na sua taverna e toda... Toda a cerveja vai ter sido roubada. E aí você vai atrás de quem achou isso. Que foi no caso os Goblins. Que tem... O poster aqui. E aí você vai... Passando o jogo. Vai descobrindo coisas. Coletando itens. Vai fazendo quests. Descobrindo as coisas. E vendo que eles roubaram a cerveja do mundo inteiro. O mundo inteiro está em perigo. Sem cerveja. Todo mundo triste. Todo mundo infeliz. Não tem onde beber. Não tem mais o que fazer da vida. E você vai tentar resolver isso. Aí o jogo se passa nisso. Contar mais é spoiler. Mas bom pessoal. Jogo bem da hora aí. Como é que foi o tempo de produção aí do G1? A gente está fazendo o jogo faz mais ou menos uns seis meses. A gente começou a fazer... Algum tempo atrás. Mais de um ano atrás. Na última BGS. A gente criou um joguinho simplesinho. Que ia ser de arena multiplayer. E aí a gente foi evoluindo aquilo. Aquela ideia até chegar na que tem hoje. Que começou seis meses atrás mesmo. Aí a gente trouxe aqui uma build para BGS. Que é bem simples. Bem... Só a base mesmo do jogo. Tem muita coisa para implementar. A gente pretende fazer um demo daqui a pouco. Juntar essa build. Tirar bug. Limpar tudo. Deixar tudo bonitinho. Colocar as outras coisas que faltam. E lançar uma demo daqui a algum tempinho. Noi. Então vai ser bem da hora. E para o pessoal que quer jogar aí. É... Vai estar lançando para a Xbox. A gente vai lançar para a PC. Tentando pegar a licença para lançar para a Xbox. Quase certeza que vai dar. Aqui na feira a gente já está arrumando isso. Já entrando essas coisas. Também tentar lançar para a Playstation 4. Se for possível. Tudo o que a gente fizer. Mas na Steam a gente já tem garantido de lançar. A gente passou no Greenlight há algum tempinho atrás. E daí já está pronto para lançar na Steam. Quando a gente terminar. Que vai ser daqui a uns seis meses mais ou menos. Seis meses. Um ano quase. É o tempo mais ou menos de... Vai demorar para ficar pronto o jogo. Então pessoal. Ó. O link da Greenlight do game. Vai estar aí na descrição do nosso vídeo. Quem quiser dar uma força lá. Mesmo o game já tendo lançado... Já tendo... Tive o sinal verde na Steam. Eu vou estar deixando o link para vocês darem uma força. Comentarem. Que sempre está interagindo aí. Que isso que é legal de jogo indie. Você pode estar interagindo. Dando dicas. A gente quer mesmo que a comunidade seja ativa nisso. Fala o que gostou. Fala o que não gostou principalmente. Fala o que está ruim. Que está legal. Tudo é bom. Qualquer feedback é muito importante para a gente. Mas é isso aí pessoal. Valeu aí. Valeu Marcelo. É isso aí pessoal. Valeu. Falou. É nóis. E aí